Ô Marques, aqui tem o pessoal comentando, a Cleusa Lima, eita Marques, me deixou com muita saudade, nunca vou esquecer seu jogo de despedida, vamos tocar nesse assunto agora, foi lindo, o Scooter aqui tá falando, esse Marques já me deixou em lágrimas, todos arrepiavam com o Olê Marques, Olê Marques, Olê Marques do Mineirão. Esse jogo de despedida, aquele ato, aquele último ato ali, que você pega a bandeira, pega a bandeirinha de escanteio, coloca sua camisa e balança, é um ato que marcou uma geração de atleticanos, isso ainda tá na sua mente, é algo que vai ficar marcado pra sempre. Tá louco, isso aí foi maravilhoso, né? Imagina, eu fui praquele jogo pra participar da festa ali, eu tava já com os meus 37 anos, joelho, cartilagem bombando. Sobrava nada, era o osso com osso. O que é isso, tá louco, né? Eu tava fazendo parte do grupo pra encerrar a carreira, né? E faltando oito minutos, mais ou menos, o Luxemburgo me chama pra, de fato, eu participar. Daquele finalzinho. Dentro do campo, né? Jogando os últimos minutos, né? Mas, cara, assim, e aí, pô, na minha, na minha maior ou melhor característica, né? Eu consigo dar um giro no zagueiro, baixo o Ricardinho, o Ricardinho dá um passe por elevação, goleirão do Ipatinga, segura. Dá uma titubeada, né? Você vai, confia. Exato, pra eu tirar dele e sair pro, pra torcida, né? Roteiro perfeito, né? Cara, imagina, eu, aí os caras me perguntam, pô, mas você pensou em fazer aquilo, tirar a camiseta e tal, né? Primeiro, no pré-jogo ali, na nossa pré-eleção, né? O Luxemburgo nos deixou pra conversar entre o grupo, né? Antes de sair pro estádio, né? E, nessa hora, eu pedi a palavra porque, porra, tô encerrando a carreira. E eu queria mostrar ali pros caras, né? Que, pra mim, encerrando a carreira, o quanto aquele momento seria marcante, entendeu? Conquistar e celebrar um título nesse desfecho, né? Pra gente correr da nossa vida, pra presentear nossos familiares, a torcida. E, no fundo, porra, pra eu me despedir da forma que eu sonhei, entendeu? Com título e tal, né? E eu lembro que, nessa hora, muitos dos atletas se emocionaram, choraram, né? Porque, na verdade, eu sempre fui um cara muito marcante, assim, no grupo, né? De atletas. Sempre fui um cara que as pessoas podiam contar, né? Não só os atletas, mas todo o entorno, né? O entorno que eu digo é o cozinheiro, o faxineiro, entendeu? O pessoal da fisioterapia, roupeiro. Eu sempre fui muito desses caras também, né? Então, quando eu chegava ali pra treinar, era a festa que tinha, entendeu? Os caras, porra, fazia pegadinha com os caras. Eu era muito bobo, sabe? Eu era muito bobo, sabe?